Oi, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre as grandes vergonhas da humanidade. Jordano Bruno foi uma, né? Jordano Bruno, ele foi um religioso, ele era filósofo, e ele defendia uma ideia que na época era um dogma da igreja, né, dos religiosos, de que havia um firmamento em que as estrelas eram grudadas no céu, como se fosse com prego, com superbonder desses, né? Só que o Jordano Bruno, ele não acreditava nisso. O Jordano Bruno, ele acreditava que se existia um Deus, se ele acreditava num Deus Todo-Poderoso, que ele deveria ser muito superior a isso, e que devia haver muitas coisas além daquele tal de firmamento que hoje os terraplanistas chamam de dom, né, que na realidade não existe. Então, o que acontece? Jordano Bruno foi perseguido, torturado, e foi queimado em praça pública por causa dessa convicção dele. Inclusive, durante o julgamento dele, ele disse, quando o Arguido, né, conta a história, né, de que ele foi, teria dito para os inquisitores dele, de que o medo que eles tinham não era dele, mas era das ideias dele. Eles tinham mais medo, o Jordano Bruno falou isso, vocês têm mais medo das minhas ideias do que de mim. Então eu morro feliz. Eu morro acreditando naquilo que eu acho que é o correto. E muito tempo depois, isso veio à tona. Quem é que leu O Nome da Rosa, de Humberto Eco? O Nome da Rosa, ele conta o caso de um livro de Aristóteles, que talvez tivesse existido, que talvez existisse, né, seria a comédia, aonde esse livro teria sido proibido pela Inquisição. Então, o livro é uma ficção, mas é baseado em fatos que são praticamente muito próximos do que acontecia na época da, entre aspas, santa Inquisição, aonde se queimavam pessoas vivas como bruxas na igreja, porque tinham convicções diferentes do poder da igreja. A igreja tomava conta de tudo, a igreja citava as normas, mas o geocentrismo dominava a astronomia na época. Ptolomeu era geocentrista, né? Então, o que que acontece? Foram estudando, foram revendo, e foram percebendo que a Terra não era o centro do Universo. Então começaram a colocar a teoria do heliocentrismo. Lá vem Galileu, mais tarde. O que que Galileu faz? Galileu, em 1610, ele, com a ajuda de Li Perchei, que era um fabricante holandês de óculos, ele constrói o telescópio. Na verdade, essa construção começou desde 1609, tá? Mas ele só foi botar em prática mesmo em 1610, quando ele aponta o telescópio para a Lua, faz os primeiros desenhos à mão do que ele via na Lua, inclusive ele denominou as planícies da Lua de Mari, e em italiano, mares, né? Já que eram mais escuras, davam a impressão que era água. Então ele chamou de mar, mares, né? Que hoje nós sabemos que são planícies, certo? E as partes mais claras, mais iluminadas, são montanhas, ok? Então, quando ele viu a Lua, daquele formato, quando ele viu as fases da Lua, e quando ele principalmente descobriu Júpiter, quando ele olhou para Júpiter, ele viu os quatro maiores satélites de Júpiter, que até hoje são conhecidos como satélites galileanos, que são Io, Europa, Calixto e Ganymedes, ou Ganymedes, como vocês preferirem, ele percebeu que, não, gente, peraí, alguma coisa está errada, nós não somos o centro do universo, não. E aí, ele ficou naquela confusão, porque a igreja era totalmente contra ele. Galileu tinha problemas com o Papa, Galileu zombava do Papa, existe esse histórico de Galileu também. Então, o motivo da igreja e do Papa perseguir Galileu, não é somente pela teoria dele, mas também por causa das acusações e das zombarias que Galileu faria contra o Papa também na época, ok? Eu sei que Galileu foi condenado a afirmar em praça pública que ele estava errado, a pedir perdão, e a dizer que a Terra era o centro do universo e que estava parada. mas diz a lenda, né, que ele teria colocado as mãos para trás, que usou os dedos e diz, e por se move, ou seja, e no entanto, ela se move, ela gira, né? Seria o caso. O outro caso que eu queria contar para vocês é de Nicolau Copérnico, tá, que ele escreveu The Coalition Orbiter, é um nome em latim meio complicado que eu vou colocar aqui quando eu fizer a edição do vídeo, eu vou colocar aqui no texto, aqui em cima, tá, o nome do livro dele, The Revolutionimbo Orbium Coalition, tá, esse foi um dos temas que eu estudei quando eu, lembra o que eu falei aqui num vídeo anterior, que eu cheguei a me candidatar para o 8800 da Rede Globo, quando eu era adolescente, que eu cheguei a decorar três livros de astronomia, até hoje eu sou astronomo amador, né, então é The Revolutionimbo Orbium Coalition, é de Copérnico, Nicolau Copérnico, o astronomo polonês, que ele, ele estudou, né, o Galileu, que é o modo correto de você refutar uma ideia, de você refutar uma lei, né, no caso, naquele tempo ainda eram leis, não existia essa coisa da teoria, né, você primeiro tem que subir no ombro dos gigantes do passado, você tem que estudar o que eles falaram, tem que entender o que eles falaram, botar no papel, e aí sim, você refutar, mas refutar não é só dizer que está errado, você tem que provar, você tem que botar no papel, tem que botar na matemática, tem que falsear, tem que botar no artigo, você tem que mostrar para um colega seu da ciência, você tem que chegar, passar por todos os passos do método científico, até que aquela refutação seja aceita, ou modificação, daí hoje em dia não existirem mais as palavras, não se utilizar mais a palavra lei, e sim teoria, mas então nós temos na listinha das grandes vergonhas da humanidade, que foram o Giordano Bruno, Galileu Galilei, Copérnico, e a Santa Inquisição que queimou tanta gente, caramba, proibiu livros, queimaram, olha, teve queimas de livros na Idade Média, que foi considerado coisas assim, horripilantes, professores, estudantes, que foram contra a queima de livros, que foi, cavaram buracos, o Neil deGrasse Tyson conta isso nessa série Cosmos Moderna dele, na primeira versão, que já vai sair a segunda, ele conta essa história do Giordano Bruno, em que esses estudantes e professores, eles foram contra a queima geral de livros e ciências que existiam na época, então, esses professores e estudantes que foram contra, eles tinham cavado buracos e colocado os livros para queimar, esse pessoal que foi contra foi jogado no buraco dentro e foram queimados vivos junto com os livros, então, essas são as grandes vergonhas da humanidade, tá, que eu queria comentar com vocês isso, porque a gente deve defender a ciência correta, nós, os canais que nos dispusemos, que temos a disposição, que temos o tesão, o prazer de divulgar a ciência, que seja de modo correto, que tenhamos fontes, que nós coloquemos aqui embaixo, na nossa descrição do vídeo, da onde vieram as fontes, para provar que a gente não tirou da bunda, que nem o Zé das Covas, como diz o Pirula, tá, e lembrando a vocês que eu faço parte da resistência científica, os links dos canais que participam da resistência científica, estão todos aqui na descrição também, tá, e com relação ao site da resistência científica, e o link também, que vai levar vocês aos nossos integrantes da rede, vai estar aqui também, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês, ah, e tem mais um detalhe, o meu canal, o meu canal, conhecimento e ciência ao alcance de todos, ele tem uma bandeira que diz o seguinte, canal pequeno também tem direito à credibilidade, tá ok? Com isso, eu não estou querendo desfazer de canal grande nenhum, ah, porque o meu canal é pequeno, mas tem 3K, meu canal é pequeno, mas tem 20K, é um canal pequeno, canal grande é um milhão, é 2 milhões, então, então meu canal é o que? É quântico, entre aspas, né? Eu tenho, acabei de fazer 1K agora, não é nem monetizado, mas tem credibilidade, eu espero que tenha, porque eu procuro manter a credibilidade no meu canal, certo? Eu coloco minhas fontes, eu falo as coisas que eu estudo, eu subo no ombro dos gigantes do passado, aliás, essa frase não é de Newton, tá? Quem pensar que essa frase é de Newton, não é dele, ele citou essa frase numa carta a um colega dele, que isso, e essa frase remonta lá da mitologia grega, eu tenho um vídeo falando sobre essa história na minha playlist pra quem quiser ver. Eu não coloco mais cards, eu sou contra cards aqui, né? Me tornei contra cards dentro do meu vídeo, porque você clica no card e você sai do vídeo, né? Essa é a minha intenção, né? A minha intenção é que você vá lá na minha descrição, leia minhas fontes e vejam lá que eu coloco lá direitinho, vou colocar a playlist pra você, esse vídeo onde conta a história de Jordão do Bruno, onde conta essa história do Newton, né? De que não foi ele que falou a frase que nós temos que subir em cima dos ombros dos gigantes, se remonta a Zeus, a Orion, a vários personagens aí da mitologia grega, tá? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como todos os integrantes da nossa rede da resistência científica. Tá bom, era isso aí que eu queria falar com vocês, já falei demais, um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto